Maicon, como é que você foi parar no Desimpedido? O que você fazia antes? Conta o começo. Mano, é muito louco isso. Eu fazia parte do time dos desempregados há um ano e tralala, velho. Já tava ali realmente encostado. Quer café, mano? Obrigado, mano. Vou ficar na água aí que eu tô com uma gastrite foda. Café me pega. Que nem cerveja, não. Que chama Felipe Jonathan. Felipe Jonathan. Quando eu entrei no Desimpedidos foi isso. Eu mandei um currículo na verdade pra lá. Fiquei uns seis meses sem receber resposta. Um dia me ligaram a fazer entrevista. Eu nem via Desimpedidos, nem conhecia muito. Via as entrevistas que o Bolívia fazia no canal. Mas nem sabia que o Bolívia era do Desimpedidos, tá ligado? Então fui contratado como estagiário assistente de produção elaborar pauta, caramba, pô. E aí acontece que lá no programa, né? Do Fred mais 10 no antigo formato ele usava muito bastidor, né? Ficava aquela câmera GoPro pra mostrar operador de áudio de câmera, produtor. E acabava interagindo muito. Aí, porra, no primeiro vídeo ele vem cada oi que você é novo dei oi e aí, puta, comentário no YouTube já. Caralho, esse moleque, porra. E tipo, mano, juro, eu literalmente falei é nóis, galera. E é isso, a internet é o... Era a rina do... Tipo isso. Não, mas... Juro, ótima comparação. Eu acho que no Desimpedidos eu entrei como zina, tá ligado? É o famoso Kixadá ainda, né? E era Kixadá, exatamente. Também por uma zoeira da reunião de pauta os caras falando ah, vamos pro Ceará quem que a gente pode entrevistar falei do Juninho Kixadá que jogava no Ceará os caras, mano você é muito punheta de futebol tá ligado? Quem é Kixadá? Você que é Kixadá agora e forra. Então apareci lá dei esse oi como Kixadá oi, eu sou o Kixadá tamo junto. Porra, mano um monte de comentário não, tem que ter ele tem que ter ele aí o Fred já falou irmão, agora você vai começar sem estar aqui com a gente só pra compor ali, tá ligado? Não precisa ficar nervoso ah, falar pode ficar não querer participar mas fica ali com a gente aí puta, era isso logo primeira vai Bira fala não sei o que ah dá um esporro no câmera aí puta aí já vai falando eu ainda, mano completamente desconcertado né? Eu não tinha essa vivência de câmera ficava exato porra, envergonhadíssimo mano e eu acho que esse constrangimento que fez a galera curtir, tá ligado? porque era isso eu ficava com vergonha de falar galera se identificava né? Total falava abaixo tá ligado? os caras mano, fala um pouco mais alto porque o pessoal precisa te ouvir você não tá no sabe conversando de brother tem câmera tal então mano até me acostumar com isso foi difícil mas aí aconteceu sabe? foi bem uma coisa bem meteórica assim em três meses eu já tava cobrindo recopa final de recopa sul-americana com o Chico passou mais dois meses já tava na Copa América fazendo vlog de estádio e do nada assim tipo indo calejando conforme as coisas iam acontecendo porque zero preparado falo que assim hoje eu me sinto um pouco melhor mas também acho que mano a quantidade de coisa que ainda tem pra aprender é surreal isso tem o que? um ano? total? um ano e pouco? cara foi tipo um ano eu tô ali a três mas eu entrei em fevereiro aí foi isso maio já teve a recopa junho já teve a Copa América e aí começou aí já entrei fixo na grade comecei a fazer programa não só o Fred mais 10 mas como apresentador também foi três meses de assistente de produção pra apresentadora do nada imagina a minha cabeça não usava o Instagram velho tinha 300 seguidores aí do nada o Chico postando é o moleque entrou agora vamos seguir ele não sei o que 10 mil eu falei caralho o que tá acontecendo não tô preparado pra isso comecei a apagar todas as fotos antigas a gente postava os negócios que não pode hoje aí porra apaga apaga porque a galera tá vendo tá comentando então puta não tem pra eu apagar um monte de foto com cigarro de artista ali eu falei puta não dá público infantil né não dá não dá aí começa né mas foi doideira assim um bagulho muito louco nunca esperava